A gente só tirou o vídeo do ar por, assim, tipo, o vídeo estava ruim por algum motivo qualquer. Nunca pela própria liberdade de falar assim. Teve uma vez que o Antony Garotinho, eu acho, ele entrou com uma ação para o YouTube tirar um vídeo nosso do ar. E tirou o vídeo do ar, mas ficou, tipo, um dia, dois dias fora e voltou depois. Tu lembra qual que era o vídeo? Não lembro mais, mas é um vídeo que a gente sacaneia ele. Também foda-se. Porra, foda-se. Mas, assim, e tentaram tirar vários vídeos do Porta do Ar. Tentaram com afinco, né? Os políticos tentaram, a igreja tentou, os religiosos tentaram, o Botafogo tentou. O Botafogo tentou. E ninguém nunca tirou. Tá certo, essa porra é mesmo. Tem que defender. A liberdade de atenção, senão a gente vai virar o Irã. Se vocês começarem a pedalar para trás nesse negócio, tem que tacar, meu. E daí, se ensinou que ele pudesse ser gay, foda-se. Não é o problema. Pois é. Não é um crime. Mas a gente vive num país em que, você imagina, se bota um especial de Natal desse no ar. E a gente sofreu, o Porta dos Fundos sofreu o primeiro ataque terrorista depois da redemocratização do Brasil. Esse cara até fugiu para a Rússia, né? É um negócio louco. Não. Segundo a polícia, foram cinco... Há cinco suspeitos, né? Um grupo de cinco pessoas orquestrou isso. O principal deles está preso na Rússia. Os outros quatro estão por aí. Estão foragidos. Então... E a polícia está atrás. Mas isso já faz dois anos. Ele está com um Molotov, foi isso? Foram três coquetéis Molotov na sede do Porta. Caralho, que óbvio. Na véspera do Natal. Que absurdo essa porra, né? O cara saiu de casa por causa de um vídeo. Está aí algo que Jesus faria, né? É. O cara estava em casa lá, viu um vídeo que ele não gostou, foi lá na produtora do vídeo. Tacou um coquetel Molotov. Porque ele não tinha nada melhor para fazer. Mas sabe o que é? Ele não fez isso porque ele não gostou só. Ele fez isso porque ele viu uma oportunidade. Oportunidade de quê? De aparecer. 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 De aparecer.